Bom dia, Malu. Bom dia. Hoje é um dia muito especial aqui, Amor Doce. High School, não lembro, High School Live. High School, escola. Voltou, porque vocês pediram muito pro Castiel voltar e eu não aguento mais o Castiel. Mas tudo bem. Mas hoje é um grande dia, porque é piquenique com ele, né? Que ódio. Nossa, travou tudo. Que? Eu não me lembro mais o que é. Também não, mas é o piquenique. Eu sei que é o piquenique. Então deixa o like, se inscreve no canal e vamos fazer piquenique, né? Com a porra do Castiel. Tá. Gente, eu não sei o que fazer. Vai ao mercado comprar os ingredientes que precisa. Mercado. Eu não vou demorar muito olhando as prateleiras. Prateleiras. Caralho, que palavra. Estou com pouco tempo. Eu peguei o que precisava, mas sem demorar muito. Paguei. Nossa, 4 conto. Bem, agora eu preciso voltar pra casa preparar algo pra comer. Volte pra casa pra cozinhar. A gente vai cozinhar? Ah, é? Foi bem complicado fazer uma torta salgada. Acho que ela poderia ter ficado melhor. Mas acho que dá pra comer. Vamos envenenar ele. Bom, acho que terminei de cozinhar. Eu vou procurar uma roupa pra mim. Pela gente. Nossa, as duas são horríveis. Mas a colorida... Puta que pariu. É muito feia. Qual a gente tem que escolher? Adivinha. Patati patatá. É, exatamente. Por quê? Nossa, é muito feia. Se você quer sorrir. Nossa, velho. Olha essa porra em cima do panda ainda. Nossa. Eu gosto muito dessa roupa. Só você, velho. Porque realmente... E acho que ela é mais adequada pra um piquenique. Mano, em que mundo? Não sei. Só vai estar você lá, na colorida. Porra. Já é quase meio-dia. O melhor é ir pro parque. O quê? Nossa, no sol do meio-dia, velho. Parque. Nossa, a torra lá. Eu cheguei no parque. Morreu de insolação. Mas não vejo o Castiel. Meu Deus, ele esqueceu. Ai, ele veio. Olha quem está aqui. Ai, gente. Eu tinha esquecido da cara dele. Tava tão acostumada com o outro bonitão lá. Eu tinha esquecido a cara desse corno. Ai, eu não tinha visto você. Eu coloquei minhas coisas perto da árvore. Isso tá bem pra você? Tá. Após colocar a toalha na... Coelha. A toalha na mesa, nós começamos a pegar os fomes e bebes. Opa. Se alguém tivesse me dito que um dia eu faria isso. Faria o quê? Piquenique? O que tem de história ordinária? Eu não sabia mexer, mas você me conheceu. Gente, é só sentar e comer, fi. Não tem segredo. Eu prefiro uma torta salgada. Espero que ela não esteja ruim. Tomara que esteja. Pra ele morrer envenenado. Nunca mais olhar pra nossa cara. Qual que ela achou? Uma torta salgada, hein? Ai, gente. Imagina se num piquenique você dá vontade de cagar. Você tem que sair peidando. Que vergonha. Eu não sei qual é a graça. Fica calma, garotinha. Eu tenho certeza de que você cozinha como machete. Mano, eu sou o jacã. Ou não. Ele pegou um pedaço e mordeu com vontade. De repente ele começou a fazer com uma careta. O que foi? Tá horrível? Não é? Pode jogar fora se estiver ruim. Ele engoliu e depois caiu na gargalhada. Ué, não tô entendendo. Ele é louco. Gente, ele é louco. Eu tô brincando. A torta salgada fica deliciosa. Aí é assim como eu, né? Sei. Experimente, você não acredita em mim. Gente, posso contar uma experiência de date no meio do vídeo pra vocês? Tem uma vez que eu entreguei um chocolate pro menino. Aí ele comeu e tal. Depois a gente se reencontrou. Aí eu perguntei pra ele, você gostou de chocolate? Ele simplesmente falou. Não, eu achei ruim. Sinceridade é tudo. O cara podia ter mentido, né? Podia. Tem coisas que a gente mente, tá, gente? Eu peguei um pedaço apreensivo. Ah, mas você falou sério. Isso tá realmente muito bom. Então é isso. Ó, ei. Menos, menos. Você vai acabar ficando metida. Então come terra, velho. Mas que caralho. Porra, mano. Nada pode falar que... Ai, meu Deus. Eu sou tiltada. Em breve não vai sobrar nenhum pedaço de torta pra contar a história. Eu olhei pro Cashel. Beijo. E parecia estar com fome ainda. Ué, Fih. Come a torta aí, irmão. Eu vou deixar ela pegar o último pedaço. Se eu decidi cozinhar, foi pra agradá-lo. Eu peguei rapidamente. Eu pegava... Eu era o B, tá? Você quer um pedaço? Ah, eu achei... Eu... 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 Eu, Paula. Eu deixaria a pessoa comer. Porque eu já... Eu sempre fiz isso. Ah, pois tenho. Você não vai deixar. Você dar o B. Nossa, a gente vai pegar os... A... O pedaço de torta? Uhum. Uhum. Tem homem que gosta de ser maltratado, né, gente? É, velho. Epa, epa, epa. Não toque. Eu quero também. Ele me segurou pelos punhos. Filho, já meti um direto reto e engoli a torta. Oxe. Seja um gentleman. Deixe pra mim. Eu engoli com tanta força que já ia pegar ela. Mano, eu juro. Além disso, é muito sexista o que você estava propondo. Que? Eu não entendi. Ah, eu não sei. Ela deve ter falado tipo... Ah, deixa que eu sou mulher, tá ligado? Ah, entendi. Você não... Ah, do gentleman. Você não vai conseguir pegar. É. Ah, é? Gente, se vocês derrubarem essa torta no chão, eu fecho seu jogo na hora. Eu tentei empurrá-lo, mas ele é muito forte. Ele é muito forte, gente. Você não queria. Ah, ele... Muito forte. Você não deveria se comparar a mim. Ai, calma a boca! Possa! Eu consegui... Nossa, eu tinha esquecido como que esse jogo é podre! Eu consegui me livrar das garras dele, mas ele conseguiu me impedir novamente de pegar um pedaço. Nossa, véi! É só uma torta, mano! Ele usou o da força e eu acabei perdendo o equilíbrio. Sem equilíbrio, ele acabou caindo também em cima de mim. Cadê a torta? Cara, eu não sei. Deve estar no mapa ali. Não ligo. Gente, por que as artes são muito estranhas? Ah, mas faz 10 anos, né? É, então. Aí a gente vê o do novo agora e você fala... Olha essa roupa! Que horrível! É o contraste da cena, essa porra de coração com um agasalho em cima, amarelo, vermelho, blusa azul, saia verde, amarela, azul. É Brasil, né? Caralho! Que coisa feia! Eu tenho que ficar feliz com a imagem que você acha. Ah, né? Não, é feio. A roupa é muito feia. Eu perdi a respiração. De repente, eu me senti como se alguém estivesse me observando. É, é, véi. O seu mentor espiritual falando que bosta que você tá fazendo na sua vida. MEU DEUS! É uma criança! Eu e o Cashel nos viramos e vimos um garotinho nos olhando atentamente. Nossa, esse menino parece o Chucky. Você está com algum problema, pirralho? Meu Deus do céu. Não, mas o que você está fazendo? Iris? Paula. Por que meu nome é torta de maçã, porra? Eu não lembro, mas... Eu acho que era a torta que a gente ia fazer. Ô, Paula. Você viu aquele menino, não é? Vi. Meu Deus! É o Thomas que trabalha naquela companhia da mesa de café? Meu Deus, gente. É o Thomas, o trem. Meu Deus. Por que eu pensei, sabia? Só que eu falei, mano, não é. Muita noia. Muita noia. Muita noia. Muita noia. Muita noia. Eu nem imaginava encontrar vocês por aqui. É, nós também não. Eu acho que eles querem ficar sozinhos. Nossa, ele é inteligente. É. E para não saber de onde surgiu esse tampinho... Foda. É Thomas, o meu irmão mais novo. Hein? Engraçado, dirá que você era mais velho. É você quem toca guitarra? Sim, comecei há dois anos. Que fofinho, velho. Quer dizer que quando você tinha 50... Mano, Cashel é muito chato, tadinho. Cashel. Não dá para acreditar. Ele não consegue ser gentil nem com uma criança. Eu vou fazer 10 em breve. Mas não se preocupe. Eu aprecio as pessoas com um senso que eu gosto. Nossa, o menino deu um fecho nele. Menino de 9 anos. Deu um fecho cis nele de gigante. Mas eu adoro um cachê, mano. Não confunde. Haha, você não deixa por menos, hein? Você também não. Gente, o que está acontecendo? Essas duas combinam juntos. Esse menino sabe de algo. Ele sabe muito. Ele sabe muito. Mas o que você está falando? A inteligência ficou só por mão, aparentemente. É. Mas eu acho a alegura engraçada. Eu te disse, tata de maçã. Ninguém resistia a ele, nem mesmo o cachê. Eu gostei de ter conhecido o Thomas do Trem. Porém, a tarde não foi nada como eu tinha planejado. A Iris e o irmão finalmente decidiram ficar conosco. PORRA, VÉI! Tá aqui nos divertindo juntos. Mano, mas por quê? Gente, é uma falta de simancol na cabeça das pessoas. Só que eu não pude passar mais tempo com os cachê. Não, é vai se foder. O menino falou, tipo, mano, eles querem ficar sozinhos. Nossa, velho. A hora de ir embora chegou rapidamente. Ai, tomara que não. Bom final de semana. E será a chegada da nova colega de casa? Ai, ia chegar uma menina, né? Nova Kenga. Não acredito. O que? Com toda essa história de piquenique, tinha esquecido da chegada da Priya? Priya. Não sei como não. Essa menina não é me estranha, não. Nossa, foi isso? Foi? O piquenique? Tanto suspense pra uma 2, a imagem achei 3, a roupa é feia. Ah, não. Traje do episódio. 1. Momento que seu crush não teve. Desempenho do jogo, não crashou. O que pensam? Ai, eu sei quem é essa menina. Ela tá lá no outro, amor doce lá. Nesse episódio, o louvômetro é o fator decisivo. Ué, mas não é de todos? Não entendi. A gente tava jogando errado o tempo todo, tá ligado? Ué, não tô entendendo. Ele irá determinar por qual dos rapazes a Sodocete se apaixonou. A gente vai se apaixonar hoje? Ah, é verdade. A gente já não tá apaixonado? Não, você sai com ele, mas hoje vai focar justamente nos próximos episódios nele, entendeu? Ah, entendi. Olha, gente, que avanço. Graças a Deus. O seu maior louvômetro é com o Cashel, mas você pode aumentar o louvômetro de outro rapaz para que o Sodocete fique com esse. A gente tem todos os louvômetros igual. Só uma pergunta, eu nunca sei. Mas atenção, é uma condição. Você só pode escolher os rapazes que tem mais de 80 de louvômetros com você. Cadê? Se você quer alterar o seu maior louvômetro, eu vou ficar com o Cashel. Sua escolha foi confirmada. Ai, caguei, então. Foi um piquenique bem interessante. Foi uma bosta. Quando a Iris e o Thomas foram embora, ficou perfeito. Tudo ficou mais calmo. Foda é calmo, mas agora precisa de... Aí é foda! Ó... Fica tritinho, eu te acompanho então só, amor. Tá. Volte pra casa. Nós conversamos durante todo o percurso animados. Estou com a impressão de que o piquenique nos aproximou mais. Bom, é... Até próximo então. Você acha mesmo que eu iria te deixar ir embora assim? Meu Deus! Ah, os pais vão aparecer. Eu... O que que é... Ele vem na minha direção com um ar determinado. Filha da puta! Tinha certeza! Vai que hoje... Mamãe... Filha da puta! Mas quando eu interromper, é só a tia Agatha no telefone querendo falar com você. Nossa, tia Agatha! Nossa, tia Agatha! Vai se fuder! Minha mãe está com um olhar de vencedora. Eu só estou com vontade de chorar. Ó bom, tô indo. Eu me despedi e fui logo pro meu quarto com o telefone na mão. Alô? Oi, tia. Ah, você é você. Fiquei nervosa. Eu espero que você esteja bem. Você não vai acreditar no que aconteceu comigo. Você não vai acreditar no que aconteceu com a sua ligação. Bom, eu estava descendo do ônibus e pá, as palças fecharam nas minhas asas. Você consegue imaginar o medo do que eu senti? Imagina. E o bobo do motorista não percebeu nada. Eu achei que ia correr 10 metros antes dele. E ele se desce e contou de alguma coisa. Mano, e por que você não contou isso pra sua psicóloga e não pra mim? Foda. Eu ouvi a minha tia sem prestar muita atenção. Mano, 500 mil episódios pra jogar esse negócio. Não deu um beijo ainda e quando a gente ia... Porra! Eu ouvi a minha tia sem prestar muita atenção. Tava perturbado. Olha lá! Até a minha tia perturbada. Véio, tudo perturbado. Eu bolo cheguei o telefone quando minha mãe entrou no meu quarto com um áudio curioso. Mas veja você, tá perturbado assim. Que foi, minha filha? Eu não queria parecer inocente? Insolente. Insolente. Tentei até falar com um tom neutro. Mas eu já sabia que minha mãe iria falar sobre o que viu. Ela não viu nada. Sabe, eu tô achando você bem calada nos últimos tempos. Antes você me falava muitas coisas. Mas desde que nos mudamos para essa casa, você está sempre distante. Mãe, tô grávida. Eu sou adolescente. Que isso? É, com nada. Imagina. Você já disse isso. Estou bem ocupada nos últimos meses. Nada é grave. Meu Deus do céu. Se você se calma, saiba que pode me contar. Estou com a impressão de ser uma péssima mãe. Sério. Você foi. Há 10 segundos atrás. Eu não percebi. Eu posso te garantir que eu não tenho namorado. Bom, mãe, eu teria. Se você deixasse. Se você... É. Sasse. Eu não sou cega. Eu já vi você com esse rapaz para fazer. Ou ele te traz aqui em casa, ou ele vem te pegar aqui. Isso significa alguma coisa. Ué. 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 Nem li, né? Ah, perdão. Se você gostar dele, ele precisa saber. Eu sei que não é nada fácil, mas eu posso te dar alguns conceitos. Eu mesma quando eu estava na escola. Não quero ouvir, não. Mãe, eu tenho muita coisa para fazer, ok? Eu não queria te deixar constrangida, minha querida. Eu só queria mesmo que você soubesse que estou aqui. Se você precisar, conversar sobre você. Mas agora eu não preciso. Obrigada. Tá. Bom, como que é. Tchau. Eu fiquei um pouco nervosa na hora, mas também eu estava realmente constrangida. É verdade que o piquenique foi bem mais do que um simples saída entre colegas. Não foi. Sabe por quê? Porque não aconteceu porra nenhuma. Vocês se aproximaram? Se aproximaram. Mas e aí, véi? Porra. Eu não vou mentir. Já faz um bom tempo que é assim. Eu fico desorientada cada vez que o Cashel está por perto. Ai. Eu sei que ele é insuportável. Mas fazer o quê? Fazer o quê? O cacete! Ele é insuportável. Esse sentimento é mais forte que eu. A gente gosta de estragas. Vai se fudir! Ai. Nós já nos conhecemos há tanto tempo. Tanto tempo. Dois anos. Um ano. Com certeza ele já teria dito algo claramente se o meu sentimento fosse assim. Ai, véi. Não sei. Eu me aburro, né? Com tanto respeito. Eu não esqueço de ficar, não. Eu tive dificuldade para dormir pensando em todas essas coisas. Essas histórias de raspadas estão começando a me perturbar. Eu acho que o melhor se eu afar com alguém. Não! Afinal de contas, é o que toda garota faz. Mas confesso não gostar muito da ideia. Então não vai, véi. Se meus sentimentos não forem recíprocos e ele não gostar de mim, a pessoa que ouviu o meu desabafo vai saber que eu estarei muito envergonhada. De qualquer maneira, eu não tenho... Mano, é só você falar, véi. Olha, eu tô gostando de você. Você não gosta de mim? Tudo bem. A Rosa sempre se teve presente no meu anjo. Quem é a Rosa? Além disso, eu ajudei o Lei. Ah, é a mina do Lei Frag. Eu tenho certeza de que ela ficará feliz em aconselhar e me ajudar também. Eu marquei com a Rosa na lanchonete no dia seguinte. Eu falei que gostaria de dar uma volta e ela aceitou contente. O melhor é eu ir agora. Ai, gente. Mas que cacete, véi. Onde que é a Rosa? A Rosa no mercado. Lanchonete. No sentido da escola. Escola. Lanchonete. A Rosa não chegou ainda. Eu vou me sentar e pedir um refrigerante. De repente, eu vi uma filheta familiar passar pela frente da lanchonete. Ah, essa vaca. Embry, parece que ela não me viu. Pra onde será que ela está indo? Nem vou me meter. Deixa eu ficar aqui. Olá. Oi, Rosa. Desculpa pela demora. Eu levei um tempo para me preparar. Malu virou o blitz. Acordou. Desculpa pela demora. Eu levei um tempo para me preparar. Não se preocupe. Está tudo bem? Está sim. Estou quase terminando de fazer um vestido e estou super orgulhosa. Eu vou te mostrar quando estiver terminado. Ai, velho. Não quero mais ver roupa nenhuma desse jogo. Não faço questão. Sim, vou querer ver sim. Estou traumatizada. E você? Qual foi o seu primeiro começo de semana? Mano, não pude deixar de ficar vermelha. Posso fazer alguma besteira, não? Parece eu e a Vã conversando. Não, não fiz nada. É, você é a docete. Eu sou a docete. Só faz bosta. O que? O Malu morreu. Ah, tá. Espera, eu vou explicar. Eu tenho que dizer bem. Eu gosto de alguém. Dá me surpreender. Sério? Sério? Eu posso até adivinhar quem é. Você está rindo de mim. Você está rindo de mim. É o cachorro. Nossa, nem todo mundo já está assim. Mas por que você quer esquecê-lo? Você tem cada ideia, viu? Porque se ele não estiver sentindo mesmo por mim, vai ser com um tapa na minha cara. Pá. Eu prefiro não ficar imaginando coisas. Nossa senhora. Nossa, mas ela ablou, hein? Ablou pra caramba. Primeira aula. Não devemos admitir uma derrota se não há boa razão para isso. Enquanto ele não demonstrar claramente que ele não está interessado em você, eu me recuso a pensar assim. Além disso, francamente, ele tem um jeito de fazer. Ah, não. Mas esse é o Castiel. Ele passa a maior parte do tempo me perturbando. Eu tenho a impressão de que ele me trata como uma criança. Eu já percebi o seu jogo. Eu já estava desconfiada há muito tempo. O que você quer dizer com isso? Pense bem. Ele não age assim como mais ninguém. Eu acho que ele pega no seu pé justamente porque você é interessante para ele. Eu não acho que ser chamada de tábua de passar roupa significa que ele sinta um desejo forte por mim. Tábua de passar roupa? Eu prefiro não opinar. Eu prefiro não opinar. Eu prefiro não opinar. Olha só. Você respeite, entendeu? Eu te quero dizer que não. O Castiel está só tentando chamar sua atenção da forma mais desajeitada possível. Prova que você é mais madura e convivir o coração. Eu sei. Eu já fiz isso. Piquenique, lembra? Algumas pessoas chegaram para nós atrapalhar com aquela porra daquele Thomas do Trem. E a maquinista que eu esqueci o nome dela. Mas se ele quisesse mesmo alguma coisa, nada poderia impedi-lo. Ah, não funciona assim. Algumas pessoas? Como assim? A Iris e o Thomas do Trem. Porra. A Iris sempre chega no pior momento. Gente, é insuportável essa menina. Essa menina é uma inútil. Ela não fez nada o jogo inteiro. Ela só atrapalhou. Chata. Não fala com ninguém. Só faz drama. Puta que pariu. Sim, não é só ela. Você se lembra quando eu estava convidando o Castiel e você chegou com a... Meu Deus. Com a Axe pedindo por aí também? Vocês foram logo falando em pequeno coletivo. Mas... Ah, mas aí ela está culpando algo que não tinha como imaginar. É. Bom, eu não tinha pensado nisso. Bom, o importante é que você consiga sair com ele. A Ursara nunca se sente culpada em qualquer... Narcisista. Narcisista. Bom, o que te falta é uma conversa séria. Você precisa dizer o que está sentindo. Nada mais. Você está brincando? Eu nunca faria isso. Véi, só fala. Olha, eu gosto de você. Você gosta de mim? Não, então tá bom. Isso é a vida que segue. Olha, é verdade. O Castiel não é nenhuma criança. Ele já namorou sério. E ele sabe como isso funciona. Meu Deus. Ah, pera aí. Viu, Tilt? Voltei. Mas a Débora é completamente diferente de mim. Com certeza. Ela soube o que falar. E claro, sem se ridicularizar. Sabe, a contratação do que todo mundo pensa, na melhor das vezes são as meninas que se dão o primeiro passo. Foi o que eu fiz com ele. Hã? É, foi sim. Estou falando a verdade. Tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem pra fazer isso. Eu sou incapaz de fazer como você. Você nunca me contou como vocês se conheceram. Vou ter agora. Eu não faço questão de saber... Eu não faço questão de saber como eles se conheceram. Sou mesmo. Vamos andar. Tem que ter muita coragem pra fazer isso. Eu sei. Mas quando temos certeza do que queremos, temos que ouvir. Olhei pra ela pra iniciativa. Eu sei que ela está certa. Mas eu nunca pedi pra alguém sair comigo. Eu tive um ou outro caso na minha antiga escola. Sem falar do beijo do take. Ai, a gente beijou o surfista. Mas eram sempre os rapazes que tomavam a iniciativa. Eu tenho a impressão... Gente, o Castiel é um banana. Ponto. Eu tenho a impressão de que vou morrer de vergonha se por acaso eu levar um fora. A Rosa ainda tentou me motivar durante uma boa hora. Eu disse que precisava de um tempo pra me preparar psicologicamente e também que estava esperando um bom momento. Não existe bom momento, não existe mau momento. Eu quero ter certeza de que tudo vai ocorrer bem. Bom, nos vemos amanhã. Mas sabe que isso não fica assim. Disse eu não duvido. Boa noite. Boa noite? Tá de noite? Eu tô na escola, gente. Peraí. Gente, aonde eu vou? Ai, cheguei. Fiquei mais tranquila agora depois de ter desabafado com a Rosa. O único, porém, é que agora ela está esperando que eu faça alguma coisa. Ninguém tá esperando nada, véi. Eu dormi um pouco. Melhor essa noite do que a noite está de hoje. Nossa, eu falei... De manhã, eu escolhi com cuidado com a roupa que eu ia vestir. Nossa, amiga. Esse é o cuidado. Tá parecendo uma Monster High. Que isso não? Deixa eu ver Monster High. Não, ela parece aquela... Aquela... Monster High do Egito. Sei lá. Deve ser. Eu tenho que comprar essa merda? Puta que pariu. Pronto, agora está bom. Eu estou com a impressão de que hoje vai ser diferente dos outros dias. Ai. Gente, a gente vai se declarar pro cast EOL. Olha que bosta. Era pra gente estar feliz, né? Mas eu tô odiando. Porque eu não gosto dele. Nossa, ele metiu tudo de uma tal forma que assim... Ai, gente, eu tô com a blusa do Rodrigo gravando. Esqueci. Mas é isso. Eu acho que... Assim, a gente escolheu o mal. Escolhemos o mal. Mas é isso aí. Vida que segue. Quem nunca? Quem nunca fez uma bosta dessa? Exatamente. E é isso. Acontece. Próxima semana tem gente se declarando pro Cast EOL. Olha que maravilha. É nóis. Eu achei ótimo o que você acha. Eu achei uma bosta. Mas tudo bem. Se a galera tá gostando é isso que importa. Forte abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.